Marca aí, porra! Vai, vão cair lá! Vambora! Vai pra cara! Vambora! Eu gosto desse marco! Eu fui de diamante royale, eu ganhei um negócio de diamante! Lá no sorte? Sorte royale! O fundo de diamante eu ganhei! Não tem aquele negócio que eu fiz geral de... O fundo de diamante! Ae, tem ninguém caindo aqui, né? Pelo menos eu acho! Mas é bom pegar logo uma arma lá e ficar preparado! Mas é bom! Ae, tem ninguém! O que é que vai fazer? Ae, tem ninguém! Ae, tem ninguém! E a galera que tá assistindo, não esqueça de curtir minha página aí, ó! Me seguir! Compartilha com os amigos aí, galera! Vai compartilhando! Compartilha com geral que tá assistindo aí, mano! Vambora! Vambora aqui na live de Free Fire! Tô aqui na ranqueada, mano! Ranqueada aqui! Quero sair do ouro, mano! É a saga... Pra sair do ouro! Quero ver... Quero ver... Ir para... Pra China, né? Mas por enquanto tá difícil, cara! Não tá fácil! A galera tá jogando demais! Ou seja, a galera tá um pouco... Bastante viciado aí! E não tá fácil, não, mano! Daqui a pouco isso aqui vai tá igual Fortnite, mano! Acho que eu já tenho já, cara! Vou ficar com essa, não! Quem aí joga Fortnite aí? A galera aí que tá assistindo! Ninguém joga Fortnite! É, aqui já não tem mais nada aqui pra eu pegar! Aqui já tá tranquilão! Galera, vamos descer então! Nossa, vocês já tão lá embaixo já, mano! Ninguém avisa nada! E eu tenho... 3, 4, 16... 3, 16... 3, 16... 3, 16... Kauan... Kauan joga... Kauan joga... Kauan joga Fortnite também! Aí sim, mano! O Ronaldinho não joga, mano! Tô naquelas casinhas ali, dá uma olhada ali o que tem ali! De bom! Eu ainda preciso de um... Capacete de level 3? Tudo 3! Cara, tudo 3, mano! Vamos procurar! Achei dois kits aqui, de boa! Mais um kit aqui! Festival de kit! Cogumelo! Ó, o tiro já tá comendo já! Essa merda de cogumelo aqui! Ó! Tiro já tá comendo, brother! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, esquadrão! Cadê vocês? Tá todo mundo separado? Não! Eu que tô separado, mano! Ó, cara! Lembrando aí que... Cara... Isso daí... De armas... O cara... O cara pega a arma que quiser, mano! O cara não tem que pegar uma arma só porque todo mundo pega, todo mundo usa! Eu vou pegando a arma aqui que eu quero pegar, galera! Sinto muito aí! Eu sei que... Todo mundo segue um padrão aí! Mas eu não quero seguir o padrão, não, cara! Quero seguir o meu estilo! Cada um tem seu estilo de jogar, infelizmente, né? Todo mundo tem seu estilo de jogar, galera! Então... Se você joga com um tipo de arma... Pô, cara! Sinto muito! Posso fazer nada! Então lá no seu jogo lá, você vai jogar com o seu estilo de arma lá, mano! Que boé! Entendos? A galera do... A galera do... A galera do... É... Do Free Fire tem... Tem... Essa parada de seguir o padrão que todo mundo usa! Ah, eu... Eu não sigo o padrão, cara! Mas é bom ter vocês aí, cara! Vocês... São show de bola, cara! Vocês são... Fica aí, mano! Fica aí! Sai daí não, pô! Vai me seguindo aí, galera! Me segue aí! Me segue a página! Compartilha com os amigos! Eu vou chamar quem tá compartilhando aí! Tomar uma coca aqui pra... Pra dar uma acordada aqui! Carro 98 eu não vou pegar não, mano! Demora muito pra... Nem vou falar a minha opinião, não! Senão a galera vai ficar falando também! A galera vai ficar falando também! Pô, cara! Agora você tá errado! Caraca! A galerinha tá avançada! O pessoal tá lá na frente já, mano! Tô achando esse grupo aqui meio caladão, mano! Ah, não! Eu que sou falador, mano! Eu que tô falando demais aqui! Gabriela Viana compartilhou! Gabriela! Bora jogar, Gabriela! Faça como a Gabriela! Compartilha com os amigos! Caraca! Tô tão gordo assim que eu não consigo passar aqui, ó! Não dá pra passar não! Compartilha, galera! Siga a página! Tem live todo dia! E mande estrelas também, tá, galera? Quando eu tô vendo que o pessoal... A estrela você ganha de graça! Você não paga nada! Ah, vou pegar essa arma aqui, cara! Vou... Ah, vou trocar, mano! Vou pegar essa aqui! Eu gosto de dar uns tiros de lanche! Uma pra longe e uma pra perto! É... O que que eu tava falando? Ah, galera! A estrela é de graça! Você compartilhando, você... É... Assistindo, você ganha estrelas! É só você reivindicar aí e manda pra mim, pô! É de graça, pô! Manda pra mim, manda pra mim que eu vou ficar muito feliz! Muita noob! Muita noob! Muita noob! Não vai se matar não, pô! É riqueada! Então... Deixa os caras lá se matar! Depois a gente aparece fazendo a festa! Não é não, pessoal? Marcelinho tá aí! Marcelinho tá aí! Vitor Silva! E aí? Antônio Silva! Tiago Rodrigues! Wendel tá aí também, mano! O Ronaldo! Ronaldo Braga! Tá todo mundo aí assistindo? Já deixou, ó... Vamos bater a meta de 100 likes, hein? Já deixei meu like na live, já! Já deixei meu like! Agora vamos ficar aqui um pouquinho aqui, camperando, de boa! Deixa os caras se matar, mano! Deixa os caras se matar pra lá e a gente fica só aqui, de boa! Bora, 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 Rafael Coelho! Vambora, mano! Vambora, vambora agora! A gente fica só de boa aqui, camperando! Deixa os caras lá, mano! Deixa eu dar uma compartilhada aqui! Dá uma compartilhada aqui na live! Ok, compartilhei aqui a live, beleza? Olha lá, ó... Compartilhei a live aí, ó... Aparecendo aí! Beleza! Vambora! Claudevan! Rafael Coelho! Natan Gomes! Bom dia! Adriana Flávia! Bom dia, galera! Bom dia ainda! Ah, sim! É 11h24 ainda, galera! Beleza! Bora jogar! Bora ficar concentrado aqui, mano! Bom dia! Achei que eu tinha que ir pra lutear! Eu já luteei! Já peguei... Eu tô com colete... Level 2 ainda, cara! Tô com colete ainda Level 2! Eu não... Eu não... Jo... Queria achar um level, mais ou menos um level 3 Capacete também, não tô com... Ah não, capacete eu tô, capacete é level 3 Se eu não me engano, cara Joga no PC ou jogo, mano? Joga no PC Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem 25, tem 25 cabeças ainda aí no jogo, mano Caraca, 25, mano Essa galera tá tudo escondido aí, mano Eu também vou ficar escondido também, mano Vou querer ganhar essa ranqueada aí, mano Vira 4x, caraca Vou pegar Galera, é igual no PUBG No PUBG, os caras ficam assim, escondidos, mano Os caras não saem igual uns malucos andando No PUBG lá, os caras ficam escondidão, paradão Igual um fantasma, cara Ei cara, você que nível? Cara, eu sou ouro 3, cara Nível 40 e pouco 40 e pouco Eu não tô muito, acho que sim Bora galera, safe, safe, vambora, 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 vambora Vamos no sapatinho aqui, mano Ranqueada Só no sapatinho aqui, tranquilão Ah, danger, caraca Vamos entrar aqui na casinha aqui Ô cara, parece que eu vi alguém aqui Não, tem ninguém, tem ninguém Pô, tem 23 vivos ainda, cara E assim, já tá fechando aqui, cara Que doido Ah, a galera tá lá embaixo Tem gente aí? Capacete 3? Ô, vamos ficar na casa aí Calma aí, calma aí, calma aí Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, galera A gente fica aqui só na tranquilidade aqui, ó Dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada Cada um fica, cada um cuida de um lado, pô Se chegar alguém Ô cara, eu sei que essa moto é um... Daqui a pouco os mulambo estão chegando aí, mano Vamos subir lá em cima A panorâmica é melhor lá em cima Pronto aí, caraca Que visão privilegiada, brother Agora sim Agora é só ficar de olho, rapaziada Ninguém matou ninguém, mas tá bom Vamos lá, agora é que o bicho vai pegar Fica de olho, fica de olho, fica de olho Opa, acho que houve um... Não, não, não Foi só um... Cadê? Aqui, tanto em mim aqui Eu acho que vai vir negro de lá Vou ficar aqui nessa janelinha aqui, vigiado, hein Osmar, pode jogar, mano Só chegar, brother Compartilha live aí, compartilha live Quem compartilha live eu chamo pra jogar, hein Tem que compartilhar pra eu poder chamar, brother Vamos lá Oi Tem um capacete 3 aqui na casinha aqui, ó Você tá em qual casinha aí, cara? Não, eu acho que... Eu tô na mesma que vocês Ah, mas o capacete 3 eu tenho, cara Eu só não tenho o colete 3 Eu tô com 2 Colete 2 Caraca, vai fechar aqui, ó Caraca, mano Agora tá bom Vamos ganhar Bora, bora ganhar Vamos dar um boiá aquizão, mano Aí vai ser o primeiro boião Vai ser o primeiro boi da live, hein Ah, não, não, não Não, não Pensei que era a moto É a segunda vez que eu confundo a moto com alguém Tem cara vindo, eu acho Aonde? Qual coordenada, pô? Qual coordenada o cara tá vindo? Ah lá, 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 lá Já vi, já vi Tá aparecendo um morrinho ali, ó Ah lá Subiu o morro, subiu o morro É... 345 Ah lá, botou a parada de gelo lá, ó O que é isso, brother? Quem caiu aí? Até caiu o que? Eu dei umas horas já Bota a cabecita, vai, vai Bota a cabeça, bota a cabecinha Cada um cuida de um lado Cada um cuida de um lado Viado, subiu em cima do morro Saiu, ele saiu dali Saiu, saiu, viado Ah lá, lá, lá Caraca Sai da frente Derrubei um Derrubei um Nossa, cara lá Ah, se escondeu Vai tomar no pezinho Vai tomar no pezinho Atrás da galera ali, ó 345 Estão ali atrás ali, pô Cadê a galera? Pô, cara Isso Aê Morreu, safado Tem quanto? Tem 7? Calma, gente Calma que tem mais Alá, 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 alá Alá, alá, alá Caraca Caraca Aê, boiá, pô Borra Borra, caramba Nossa senhora, quase Tanto bem Porra Caraca, mano É isso aí, bro Isso aí, galera Mandão bem Mandão bem Mandão bem E aí Obrigado.